Bicho do mato Bicho do mato Bicho bonito danado Bicho do mato Muitos desde aí E diz assim comigo, vai! Bicho do mato Eu quero você pra mim Eu só vou embora Se você... Bicho do mato Eu quero você pra mim Eu só vou embora Se você... Bicho do mato Só vou embora Se eu ponho meu boneco Eu posso tomar Se eu ponho meu boneco Se eu ponho longe Devagar eu sei mudar Se eu ponho meu boneco Eu posso tomar Se eu ponho meu boneco Já posso tomar Se eu ponho meu boneco Eu posso tomar Bicho do mar, bicho bonito cantado Bicho do mar, tudo mito seria aí Bicho do mar, devem ser aí Bicho do mar, tudo a nossa falta Bicho do mar, eu quero Eu quero você pra mim, você pra mim Eu só vou limpar Eu vou ser Vamos levantar esse braço Pra saudar Jorge Benjol Vamos lá de Deus Que bonita Que bonita É um beijo Que tudo mato Nem você vai ir Como é que é? Que tudo mato E não volta pra gente lá Que tudo mato Nem você vai ir Nem você vai ir Eu só vou limpar Eu vou ser Eu só vou limpar Oi, carioca O dia de jantar É um beijo É um beijo É Um beijo Can 곳 É essa É uno É um beijo Eu vou limpar Minha É um beijo Di míno None ÉRei Tua Tchau, tchau.